Música Lembro de tua fala Tudo tem preço Até que minha bala Mas tudo tem seu recomeço Mas eu reconheço Nas madrugadas Você me amava Sentia teu corpo Tão frágil Mas tinha calor de mulher Era uma brasa Que me envolvia Numa forma de mulher Me lembro ainda De você Me lembro ainda Menina Pequena Desenha no meu Eu desenha no céu De querer muito mais Que podia Amar e amar Que podia Amar e amar Menina Nós nos amávamos Nós nos amávamos Nós nos amávamos Na madrugada Nós nos amávamos Nós nos amávamos Nós nos amávamos Eu lembro da sua fala Tudo tem um preço Tudo tem um preço Que me apala Mas eu reconheço Mas eu reconheço Música 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 Música